E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo e hoje vamos tentar algo épico nunca visto na história desse mundo Sim meus jovens, sim, hoje vamos roubar o carro do Batman mano Olha só ali ó, olha o que vocês estão vendo ali, isso é o bate sinal que nos indica que o Batman tem uma bate caverna aqui em Los Santos E hoje o Franklin vai encontrar essa bate caverna e vocês estavam pensando que só existia bate caverna em Gotham City? Não moleque, existe uma aqui em Los Santos, se não, não haveria aquele sinal que vocês estão vendo ali em cima moleque O Batman sim, está em Los Santos Eu estou aqui com a minha motoca e a gente vai atrás da bate caverna galera Pode ver que eu estou sozinho, eu ia chamar o Coringa mas acho que nesse caso aqui é melhor eu fazer isso sozinho E eu acho que vai ser bem difícil e vamos encontrar galera a bate caverna Bom, é... vocês sabem que uma das bate cavernas ficava debaixo da sua mansão Mas o Batman não tem uma mansão aqui cara E do Cavaleiro das Trevas ficou em cima de um prédio Aqui e parece que a bate caverna dele fica no forte Então a gente precisa vir aqui ó Tá vendo? Até um pontinho vermelho indicando que o sujeito tá ali Então nós vamos pra lá E vamos tentar roubar sim galera O Batmóvel mano E se o Batman vir pra cima da gente Estamos prontos pra sair na mão com ele Então vamos pra lá Bom, estamos aqui próximo da base E... Como todo jogador de GTA sabe pra onde que entra aqui né Então vamos entrar, tomar muito cuidado Pra não ser avistado Deixa eu pegar uma velocidade Mano, eu não acredito que eu vou roubar o Batmóvel mano Bom, espero que tudo dê certo Inclusive entrar aqui nessa base Ó, a gente vai entrar por aqui ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Tamo dentro, tamo dentro A primeira parte tá concluída galera Agora eu vou ficar esperto Porque se a gente for detectado aqui Vai complicar a situação Cuidado pra não Ih, o soldado, o soldado ali, o soldado ali Coi, 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 coi Coi, 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 coi Caraca, acho que ele não me viu Vamos vir aqui, vamos vir aqui Ó, tem um jato E tem um helicóptero A gente precisa vir pra cá Bora, 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 bora Bora pra gente não ser avistado Tá vindo um tanque, mano Tá vindo um tanque de guerra Deixa o tanque passar Deixa o tanque passar Deixa o tanque passar Ufa, vai dar tudo certo, hein Vai dar tudo certo Boa, boa, ele passa na gente passa Boa, 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 boa Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Como vocês tão vendo ali, ó Essa parte aqui já tá um pouquinho estranha Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Sobe, sobe, Franklin Isso, isso, moleque Boa, garoto Aqui, galera Acho que a gente vai conseguir entrar por aqui, ó Eita Deu errado aqui Mas tá tudo bom Tá tudo bom Vocês tão vendo essas pedras aí, ó É a pedra da Batcaverna Olha só, galera Caraca, moleque Eu tô falando que ele tava aqui, cara Vocês tavam zumbando de mim Certeza Que vocês tavam aí Tirando onda Tirando sarro Olha aqui, cara A Batcaverna, galera Eu só preciso Ter acesso àquelas escadas ali, ó Bom, eu vou precisar subir aqui Vê um lugar pra gente Ah, tem uma escada ali, ó Tem uma escada ali Boa, vamos subir aqui Olha lá dentro, cara Olha onde fica a Batcaverna Do sujeito, mano Ó, aqui em cima Acho que a gente vai conseguir sair naquelas escadas Opa, consegui me entrar Consegui me entrar, galera Consegui me entrar Meu Deus do céu, Berg Olha o carro lá, cara Olha o Batmóvel O Batmóvel tá ali Cadê o Batman? Espero que ele não esteja aqui, cara Se estiver aqui vai complicar pra gente Olha o símbolo do Batman, cara Deixa mais uma surdina aqui, véi Vamos na moralzinha aqui Vamos na moralzinha aqui Mano, a roupa do Robin Não tô acreditando que eu tô Nossa, cara Que da hora, moleque Olha isso, cara Caraca, moleque Olha a roupa do Robin Mano Que vontade de levar embora Mano, eu não quero ser o Robin, não O carro tá ali, galera, ó O carro tá ali, ó Mas primeiro Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui atrás Eu vi uma setinha estranha ali em cima Nossa, cara Olha isso Caraca, as roupas do Batman, cara Ó, esse aqui parece ser do último filme Essa roupa aqui, ó Essa aqui parece ser dos quadrinhos Caraca, galera Ó, essa daqui É a do Cavaleiro das Trevas, será? Tem essa roupa aqui Acho que essa aqui Não sei, mano Vocês podem dizer aí nos comentários Ó, essa daqui acho que é do primeiro filme, mano Não que a orelha tá pontudona, né? Vamos subir aqui Tem mais roupa ali em cima Caraca, a nave Olha só o avião do Batman, mano Mais duas roupas Que coisa absurda Olha essa daqui, cara Caraca, galera O avião dele, mano Vamos entrar? Ver se eu consigo entrar Se eu consigo entrar Nossa, mano Que da hora, cara Nossa, olha o símbolo do Batman ali, cara Batman Bom, bom, bom Olha isso, cara Que coisa Incrível, mano Vou entrar aqui, galera Vou entrar aqui Vou entrar aqui pra ver Vou entrar pra ver como é que é Vou entrar aqui pra ver como é que é Mas eu não quero o avião, não Eu quero o carro Vai, Franklin Entra aí, Franklin Vai, Franklin Vai, rapaz Caraca, ele não quer entrar, não Peraí, peraí Agora vai, agora vai, agora vai Vai, bicho Entrou, 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 entrou Caraca, moleque Olha só, galera Que da hora Vamos ver a parte de dentro Mano Estamos no avião do Batman, cara Caraca Vamos sair daqui antes que dê merda Antes que dê merda Rapaz Nossa, fiquei com capacete Vamos ver o que tem aqui pra baixo Se a porta dá em algum lugar Não Fechada Bom, aqui fica as roupas E o avião dele Acho que eu tô fazendo muito barulho Fazendo muito barulho aqui, mano Vamos ver essa parte aqui Que é onde tá o carro dele, hein Ali tá a roupa do Robin E Olha lá, cara O Batmóvel Nossa Nossa, caraca Olha isso, moleque Caraca Todo centro de operações aqui do Batman Olha só o Coringa, mano Será que o Coringa tá em Los Santos? A dúvida é onde tá o sujeito, hein Olha as armas do Batman aqui Mais uma roupa dele Mano, eu queria vestir essa roupa, cara Olha ele Caraca Moleque Onde ele tá ali, cara? Ele tá limpando a janela Ele tá limpando a janela Olha lá, galera O Alfred deixou ele Certeza Caraca Olha o Batman ali, moleque Meu Deus do céu, Berg Olha o Batman ali, galera Nossa, eu não tô acreditando Agora o que que eu faço, mano? Olha o carro do Batman Nossa, é do último filme, hein Esse aqui É do último filme, hein, galera Nossa, tá Olha a saída Tá maravilhoso esse carro, hein, cara Caraca Caraca, se o Batman me descobrir aqui Eu tô lascado, hein Se o Batman me descobrir aqui Eu tô lascado Ele tá limpando a janela Não tô acreditando, cara Olha lá, olha lá Olha o Batman lá, cara Caraca Vacilão, moleque Nem sabe que eu tô aqui, ó Que vacilão Vamos chegar ali Vamos chegar ali perto pra ver Vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Stealth aqui No stealth Olha isso Caraca, moleque Que vacilão, mano Rapaz Não tô acreditando Ele não me viu aqui, cara Deixa eu descer Que senão vai dar rolo, cara Os restos é levar o carro embora Então, galera Vamos ficar esperto aqui Batman vacilão, mano Olha lá, olha lá Agora vamos pegar o carro dele Ih, galera Ele descobriu a gente Meu Deus E agora? Agora complicou, cara Caraca, galera Ele tá descendo Sai, sai, sai Caraca Sai, sai, sai Sai, sai Meu Deus Vou ter que brigar com o Batman, cara Eu não acredito, velho Eu não acredito Nossa, levei um Levei um Vem 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 Toma Nossa, já deu lockdown Ué Ué, ué, ué É sério? Levanta aí Vem, Batman Vem Vem, Batman Vem, Batman Vem Vem Ô Toma Vem, 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 vem Eita, levei, levei Vem, defendeu, hein Defendeu, hein Defendeu Toma Nossa, tô levando Meu Deus Batman é um ninja, cara Toma 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 Eita Desviou, desviou Desviou Desviou, desviou Meu Deus, meu Deus Ô Na boca do estômago Toma 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 Caraca Eu não tô acreditando nisso, cara Nossa, ele me empurrou Ele me empurrou Ele conseguiu sair, galera Não consigo Toma Toma Cara Eu vou Eu vou Eu vou sair daqui, velho Vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Caraca Deixamos o Batman Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Vai, Franklin Meu Deus Eu não acredito nisso, cara Galera, eu não acredito nisso, cara Roubamos o carro do Batman Conseguimos roubar Mas foi chamado aqui toda a guarda, mano Meu Deus Caraca Como é que eu vou sair daqui agora? Peraí, 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 peraí Metralhadora Cadê a metralhadora? Metralhadora, metralhadora Caraca Tem tanque de guerra aqui, moleque O Batman não conseguiu na porrada Chamou O exército Cadê a metralhadora? Aqui, aqui Ai, não vou Peraí, 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 peraí Caraca, esse negócio joga pros lados Vai ser, vai ser, vai ser Boa, boa, boa Preciso sair daqui Preciso sair daqui Quando chegar os tanques aqui Vai ser complicado Caraca, a mira disso aqui é muito ruim Aí, 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 aí Pra frente, pra frente Agora tá pra frente Agora tá pra frente Preciso estourar todos os tanques Sai, 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 sai Uhul Chupa, Batman Onde é a saída? Onde é a saída? Meu Deus, meu Deus Nossa O que aconteceu? Furou pneu? Furou pneu, furou pneu E chuta o tanque de guerra Toma, toma, toma Toma, toma Caraca Explodimos o tanque, galera Explodimos o tanque Vamos ver pra onde a gente vai sair Acho que é pra cá, ó Boa Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra cá Mano, o roubo mais épico Da história Dos quadrinhos Dos filmes Dos Dos games Nossa, mano Eu capotei Caraca Quebrar essa grade Aqui Desquebrar essa grade Acho que a saída é pra cá, galera A saída é pra cá Se eu não me engano é pra cá É pra cá Aqui, 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 aqui Nossa Será que dá pra tirar pra trás? Dá, dá, dá pra tirar Aqui a saída Nossa Sai, 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 sai É o Bat Aqui, não, não, não sou o Batman Eu roubei o carro do Batman Meu Deus Vai, sai da frente Vai da frente Desgraciados Ó Uhul Uhul Conseguimos sair Conseguimos sair Nossa, quase acertei Nossa Eu preciso despistar a polícia Agora, moleque Nossa Uou Uou Ó Não é ruim Não é ruim Ó Meu Deus Sai da frente Sai da frente, polícia Sai da frente Toma, toma, toma Uhul Vem, 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 vem Ó Peraí, deixa eu ver onde Sai da frente, vacilão Uhul Yeah, ó Nosso plano Tá sendo concretizado, ó Tá piscando, hein Sai da frente Sai da frente Deixa eu pegar a rua aqui Deixa eu pegar a rua aqui Nossa Uou Ainda teve mitagem Mitagem dos youtubers Olha aí Põe lá nos mitagem lá A gente ainda tinha roubando O carro do Batman Isso aqui é mitagem, filho Dos youtubers Sai da frente Sai da frente Ainda fazendo manobras Ainda radical, moleque Radicalizando Pensando o que? Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Vem, 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 vem Eita caraca Capotei o carro Peraí, peraí, peraí Desvira, desvira Desvira, desvira Desvira Desvira, tá tudo Tá tudo sob controle, galera Tudo sob controle Não sei muito bem O que eu tô fazendo Tá tudo sob controle Tem uma polícia ali Em cima Ali, ó Olha a frente Uh 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 O roubo mais épico Da história, moleque O roubo do Batmóvel É, Batman Não deu pra você, hein Vamos esperar Esperar as estrelas Passar ali Olha o sistema de amortecedor Desse carro, mano Que louco Olha isso Demais, mano Bom, galera É só aguardar aqui Vamos ficar lá de fora Ufa, tenso, cara Muito bem Conseguimos despistar a polícia Agora Eu vou levar O Batmóvel Pra minha casa E guardar Lógico, né Que é nosso, mano É só trocar a placa Os documentos Que a gente pode viver Uma vida Normal aqui na cidade de Los Santos Dirigindo o Batmóvel Yeah Muito bem Muito bem, galera Chegamos aqui em casa Deixa eu guardar Deixa eu guardar Deixa eu guardar ele aqui Deixa eu guardar ele aqui E tirar essa caminhonete Veia E ó, vamos guardar ele assim Ó Guardar ele assim De costa Sacou? Então é isso aí Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que isso aqui É só uma brincadeira Eu me amarro O herói que eu mais gosto De todos É o Batman O cara é Incrivelmente Incrível Mas Aqui Ele perdeu Tanto na porrada Quanto Na perseguição Conseguimos roubar O carro do Batman E será que o Batman Vai vir atrás Do seu carro? Quem sabe Num próximo episódio Certo? Então, galera Vale o seu like Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima E Fui!